Uma coisa é a gente falar de Royal Enfield, uma coisa é a gente falar de Triumph. Pode ser até uma Super Meteor que veio top, veio animal, mas não tem como comparar aquela estrutura com a estrutura de uma motoscrata da Triumph. Ontem a gente recebeu aqui na loja um policial militar que é inscrito do canal, inclusive a gente tá tratando com ele pra gente fazer uma visita no batalhão e filmar algumas motos da polícia, e ele fez um questionamento bem legal que eu nunca tinha parado pra conversar com vocês. A gente tava batendo papo a respeito da Interceptor e da Triumph Bonneville, e ele questionou, e aí, vale a pena pagar mais pra ir numa Bonneville, ou será que a Interceptor já cumpre com um propósito, né, que é uma moto bem mais barata? Será que é a mesma coisa? Será que não é? E eu vou aproveitar que a gente tá com essa Bonneville T120 aqui, essa moto já tá vendida há bastante tempo, só que como a moto vai pro norte e o proprietário vem buscá-la e vai retornar viajando, ela vai ficar aqui provavelmente até o final do mês. E é legal ter essa moto aqui pra gente falar um pouco mais das diferenças de uma Triumph pra uma Royal Enfer, né, uma Interceptor, uma Continente, ou até uma dessas Super Meteor. Então, rapaziada, vídeo esse é no canal, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal da Soul Hydra, atuar o sininho pra não perder nenhuma notificação, e bora pro vídeo. Olha só, hoje uma moto dessa aqui, essa moto aqui, ela é uma 1200 ano 2017, mas a gente tem 1200 ano mais 9 e a gente também tem as versões de 900 cilindradas, que tem o custo até mais barato. O que vai mudar realmente, assim, de uma Triumph pra uma Royal Enfer? A parte de acabamento da moto muda bastante, por mais que a Royal Enfer tenha um bom acabamento, não vai chegar a ter o mesmo acabamento de uma Triumph. A parte da mecânica da moto também muda muito. Todas essas motos da Triumph, elas já possuem arrefecimento líquido, enquanto que as motos da Royal, a gente tem aquele arrefecimento de ar e óleo, aqui não, aqui todas elas vão ter radiador. E a parte de tecnologia também vai mudar muito em relação a uma moto à outra. Por exemplo, uma Triumph, geralmente ela já vai possuir um controle de tração, vai possuir um modo de condução, vai possuir freios melhores, no caso da linha 1200 vai possuir o disco duplo na dianteira. Então, tudo isso, referente à tecnologia, referente ao acabamento, muda muito em relação a uma Royal Enfer. Porém, o que é importante a gente falar no vídeo é que a Royal Enfer é uma opção extremamente relevante, extremamente relevante, quando o proprietário não está disposto a embarcar numa Triumph de ano antigo. Não é de ano antigo, mas de ano inferior, digamos assim. Porque para te embarcar hoje numa Triumph, tu vai ter que abrir mão do ano e tu vai ter que abrir mão de quilometragem. Na Royal Enfer tu vai pegar uma moto, às vezes zero quilômetro, às vezes com dois anos de uso, com uma quilometragem muitas vezes muito menor que uma moto da Triumph. Então, eu diria assim, que para o tipo de consumidor que ele já está mais inserido no motociclismo, um cara que realmente já pilota a moto há muitos anos, ele vai ter a noção de que a Bonneville vai ser uma moto que vai atender ele super bem e ele vai ter na cabeça que ele vai pagar uma revisão, às vezes mais cara, peças mais caras, um seguro mais caro, só que ele vai andar com uma moto de um outro nível, de um outro patamar. E o cara que na maior parte das vezes é aquele motociclista iniciante, eu aconselho vocês a talvez abrir mão do motor maior, da maior potência, da maior tecnologia e talvez ir numa Royal mais nova. Porque para a maior parte das vezes o motociclista iniciante, ele prefere pegar uma moto que ainda está na garantia de fábrica, ele prefere ter esse respaldo da garantia, ele prefere fazer as revisões na concessionária e muitas vezes nesse tipo de moto aqui tu não vai encontrar uma moto assim. Se você pegar uma moto dessa, sei lá, uma 16, eu não sei se tem ano 15, mas vamos botar uma 15, uma 16, uma 17, 18, cara, são motos que já passaram da garantia de fábrica, são motos que na maioria das vezes não foram feitas mais as manutenções na concessionária, logicamente que por conta já de não estar mais na garantia. Então os custos de manutenção são diferentes, o custo de seguro é diferente. Se tu cair, se tu derrubar, tu quebrar uma sinaleira dessa, tu quebrar um farol desse, tu quebrar, entortar um paralama desse, ralar uma moto dessa vai ser muito mais caro que uma Royal Enfid. Então assim, o que eu penso em relação a Royal Enfid e Triumph? Seja ela uma 1200, seja ela uma 900, seja ela uma T120, uma T100, uma Espirituinho, uma Scrambler, enfim, não importa a Triumph, eu digo a linha da Triumph dessa linha mais retrô. É que as Royal são realmente excelentes alternativas para quem não quer investir um dinheiro nessa moto, porém, se o cara investir o dinheiro nessa moto, ele vai estar andando num upgrade violento em termos de condução, pilotagem, conforto, ergonomia. Esse tipo de moto aqui, ela é uma moto muito mais, digamos assim, mais bem projetada. É uma moto que ela é muito mais refinada em todos os sentidos. Ela tem uma suspensão mais ajustada, ela tem o toque dela é diferente, a ciclística dela é diferente, o freio dela é diferente. Então tu paga mais, só que tu vai pagar mais. Tu vai abrir mão de ano, vai pegar uma moto mais rodada, só que tu vai ter uma experiência de pilotagem completamente diferente da Royal. A Royal é animal. Foi uma das motos que a gente mais elogiou no canal. Mas a gente não tem como comparar a estrutura da Royal Enfield. Pode ser até uma Super Meteor que veio top, veio animal, mas não tem como comparar aquela estrutura com a estrutura de uma motoscrata da Triumph. A gente está falando de produtos completamente diferentes. Isso é importante que a gente deixe bem claro. Apesar do bom acabamento, da ciclística agradável, do motor bacana, ela não vai ser uma Triumph Bonneville. Não vai. Mesmo que seja uma 900 ou uma 800. Então é aquilo que eu falei. Motorciclistas iniciantes, eu acho que eles se deram muito bem com a Royal Enfield. Principalmente pelo fato de pegar uma moto na garantia de fábrica. Agora, motociclistas assim que já são um pouco mais velhos, já estão inseridos mais no motociclismo, com toda certeza a experiência de pilotagem de uma moto dessa Retro, da Triumph, vai ser muito superior. Lógico que vai ser bem diferente uma 900 dessa 1200. Só que como a gente não tem nenhuma 900, a gente está filmando o que tem. Mas só para a galera ter uma ideia do que a gente está falando. A parte de acabamento nessa moto, a parte aqui de modos de condução, a parte de acelerador eletrônico, a parte de controle de tração, a parte dos freios. Nesse caso aqui tem até aquecimento de punho, tem algumas que tem piloto automático. Todo o refino aqui da peça, do acabamento da moto, se eu não me engano, esse paralama aqui, ele é plástico, mas toda a peça aqui é metálica. Os freios da moto são mais parrudos. O radiador é lá na frente, mas o fluido é que escondi também para não agredir o visual da moto. O conjunto de suspensão traseira da moto é mais robusto. Tudo na moto é diferente. A parte do banco, do acabamento, é mais refinado. Então assim, uma coisa é a gente falar de Royal Enfield, uma coisa é a gente falar de Triumph. São duas motos excelentes, mas a Royal não vai chegar no nível de acabamento, no nível de ciclística e de pilotagem de uma motocicleta Triumph, mesmo que a gente não esteja falando da 1.200. Eu posso pegar também a linha 900 também. A gente está em um outro patamar de moto. Vamos botar aqui que uma média de preço dessa moto aqui é 40 mil. Vamos pegar, de repente, uma Speed Twin, alguma coisa mais nova também, ano 2019, que vai pegar uma média de 38 a 40 mil reais também, dependendo da moto. Ainda assim, vai ser mais caro do que uma Royal Zero Kilômetro, só que tu estás comprando uma experiência de moto de pilotagem completamente diferente da Royal Zero Kilômetro. A Royal Zero Kilômetro é sensacional, rapaziada. Sensacional. É uma moto que ela entrega muito pelo preço que ela custa. Só que, lógico, tu vai pegar uma moto inferior a essa. Então, eu diria que é uma moto para quem gosta desse estilo, para quem gosta desse porte de moto, só que tem que ter ciência que não vai estar levando a mesma mecânica, não vai estar levando o mesmo acabamento, não vai estar levando a mesma experiência de pilotagem. Quando a gente fala de experiência de pilotagem, é o que eu falei, a ciclística é a suspensão, é o freio. Tudo é diferente. Mesmo que a gente pegar uma Super Meteor, que é uma moto que já se aproxima um pouco mais do preço dela. A Super Meteor já tem até uma suspensão invertida na dianteira, ela tem o freio duplo também. Só que ela não vai ter o poder de frenagem dessa moto aqui, ela não vai ter a ciclística dessa moto aqui. Entendam? É duas coisas completamente diferentes. A Triumph realmente está em um outro patamar de moto, ela cobra muito mais por isso. Tanto que se a gente pegar zero por zero, uma Triumph dessa, tu não vai comprar por menos de R$50, R$55 mil. Dessa aqui, mais cara ainda, de uma linha R$1.200. E a Royal vai ser o quê? R$30, R$35 mil? Então, são produtos realmente diferentes. Agora sim, curte o estilo? Está querendo não investir tanto dinheiro? Está disposto a gastar ali a média de R$30, R$35 mil? Cara, a Royal vai cumprir muito bem essa necessidade tua. Muito bem. Vai até arrancar sorriso. Tu vai estar com uma puta de uma máquina, uma moto que chama atenção, uma moto maravilhosa, uma moto que tem muito mais elogio do que crítica. Qualquer canal que tu buscar de moto, tem uma outra crítica? Tem, mas sempre vai ter. Tem para todo tipo de moto. Agora, se tu é um cara que já está mais seguro, digamos assim, já tem uma grana a mais para investir, dinheiro não é tanto um problema. Tu está ciente, vai gastar mais com seguro, com uma manutenção. Tu não liga de pegar um ano inferior de moto, cara, andar numa Triumph, tu vai andar em outro patamar. É diferente. A experiência de pilotagem é diferente. Então, o que eu falo para vocês? Pensem muito antes de comprar, mas se tu for aquele cara iniciante que gosta daquele lance da garantia de fábrica, disso, daquilo, cara, a Royal vai cumprir. Agora, se tu é aquele cara que já conhece mais de moto, já está no motociclismo há muito mais anos, já está por dentro do que é uma moto dessa, meu, assim, tu paga um pouquinho a mais, tu abre mão de ano, mas tu vai estar andando numa outra nível, num outro nível de moto. Um outro nível de ergonomia, de ciclística, é completamente diferente. Então, é isso, rapaziada, surgiu esse tema, na verdade, de vídeo, eu achei bem legal o que o Marcos falou. E é interessante, porque tem muita gente que olha a Triumph anunciada, às vezes até as 900 lá, as Street, né, Street Twin, eu acho que era, depois virou Speed Twin, enfim. E, cara, tem algumas motos daquela, de 900, que se aproximam do valor de uma Royal Enfield zero. E o pessoal não gosta muito quando a gente compra a Semi Nova com zero quilômetro, mas eu acho legal, porque tem jogo nisso. e dá uma diferença grande em relação às motos. Eu, falando por mim, eu abriria a mão da garantia de fábrica para andar em uma moto superior, mas tem muita gente que não. Então, isso é o que deve ser analisado. E isso, rapaziada, essa Bonneville aqui, se tudo der certo esse mês, ela está indo para casa. Enquanto isso, ela vai continuar enfeitando aqui o nosso espaço, porque é um estilo de moto, né, tanto as Bonneville, quanto as Street, as Speed, as Interceptor, as Continental, realmente são coisas assim, lindas de se ver. São motos realmente muito bem projetadas e muito bonitas. É enfeita legal o ambiente. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.